A Áustria é o primeiro país da Europa a voltar ao confinamento para conter a atual onda de pandemia, com o fechamento a partir desta segunda-feira de grande parte da economia e em meio ao crescente descontentamento e polarização da sociedade. O país registrou hoje mais de 13 mil casos de covid-19. Diante da piora nos indicadores e do processo de vacinação estagnado, o governo austríaco decidiu na última sexta-feira que, a partir de hoje, passaria a vigorar um novo regime de confinamento por 20 dias. Os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, como restaurantes, academias, outros locais de entretenimento e lazer, ficarão fechados. Supermercados e farmácias, por sua vez, funcionarão. Creches e escolas não terão atividades suspensas. De acordo com o boletim divulgado pelos Ministérios da Saúde e do Interior, a incidência de positivos nos últimos sete dias voltou a bater recordes, com 1.107 casos para cada 100 mil habitantes. Já a taxa de mortes é de 135 para cada 100 mil habitantes. De acordo com o boletim das autoridades da Áustria, até o momento, 5,9 milhões de pessoas, o que representa 66% da população, completaram o esquema de vacinação.